Pessoal, vamos lá então. Me ajuda aqui. São quatro frases, tá? Quatro frasezinhas. Sem medo de errar. Se errar não faz mal. Vocês acham que eu poderei usar o cujo, pessoal, nas quatro frases, em três frases, em duas frases, uma frase, ou não poderei usá-lo três, desculpa, quatro, três, duas, uma ou nenhuma? Duas, 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 duas. Vamos lá. Pessoal, olha a primeira aqui, o cujo são dois passos, dois substantivos e ideia de posse, do segundo em relação ao primeiro. Vocês concordam, pessoal, que casa é um substantivo? Sim ou não? Tá, excelente. Agora a pergunta, tem? Tem é substantivo? Não, pessoal. Tem é um verbo. Então, senhor? Pode não, pessoal. Pode não. Simplesmente, a casa que tem um amplo pátio é aquela. Porque daqui a pouco me engana, né? Porque eu olho assim, ah, é posse. É parte da casa. Não vale. Pessoal, sabe qual é o problema do cujo? O problema é muito simples. Quem aqui na sala usa no dia a dia, de maneira natural, o cujo? Ele desapareceu da fala há muitos anos, pessoal. Ninguém aqui usa. Ninguém usa, ele é fórmula, ah, vou usar o cujo aqui, ó, barbadinha. É uso todo dia. Mentira, ninguém usa. Ninguém. Eu não uso. Ninguém usa. O que ocorre, pessoal? Ocorre que ele se torna somente necessário para as provas de concurso, para textos. Porque na fala não usamos mais. E quando a gente olha o cujo, a gente fica meio confuso. A gente olha assim, ah, mas o livro cuja, a colega cujo, os cabelos, não é natural na nossa fala. E aquilo que não é natural para nós é artificial. Então, tem que cuidar. Mas é simples. São dois substantivos e posse do segundo em relação ao primeiro e fim. Aqui tem posse, tem, mas não tem dois substantivos. Vem comigo. Pessoal, a casa, espaço, cor, é horrível, é aquela. Bom, casa, vocês já me disseram que é um substantivo, perfeito, pessoal, é mesmo. Agora, vamos lá, cor, pessoal. Cor é um substantivo? Sim, cor é um substantivo. A cor, né, é um substantivo. Posso usar, senhor? Calma, calma. Só olha aquilo, ó. A ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? O que eu poderia falar? Cor? Isso, então vocês podem usar. Agora pode. Usa para mim, pessoal, como é que é a forma correta? É a casa? Cuja, a ou cuja? Cuja. Simplesmente cuja. Todo mundo? Agora, olha só, a opinião, espaço, alguns possuem, é ridícula. Opinião, é substantivo, sim ou não? Sim, opinião, é um substantivo. Pessoal, alguns, fala para mim, é substantivo, sim ou não? Aprendemos já, é um pronome indefinido. E aí, senhor, e aí que eu não posso? Alguns, é um pronome indefinido. Sra, eu não posso colocar a opinião cujo, os alguns? Não, não pode. Fica simplesmente, pessoal, a opinião que alguns possuem, é ridícula. Até agora, todo mundo comigo? Então tá. A prova, espaço, questões estavam iguais, será anulada. Pessoal, existem dois substantivos aqui? Sim. Prova, pessoal, prova é substantivo. Questões, pessoal, questões é substantivo. Pessoal, agora analisa comigo. Para finalizar, a ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? Sim. O que eu falo? Questões? Da prova. Da prova, perfeito. Então pode usar. Pode usar. Como é que fica, pessoal, o uso? A prova? Cujas. Excelente. Então tá aí, pessoal. Aí está o uso do cujo. Eu vou repetir. É claro, pessoal, que não é da nossa linguagem. É claro, pessoal, que para nós ele é meio artificial, tá? Mas cai muito em prova. Cai muito em prova. Tá bem? Então eu tenho de saber usá-lo. Pronome relativo cujo, um dos mais importantes pronomes relativos pessoal que temos. Valeu, Ali. Vira a página. Pode falar. Substantivo é imediatamente anterior. Sim, a única classe que pode estar antes do substantivo é o adjetivo, que o adjetivo é livre, né? Eu poderia colocar a casa bonita cor, cujo é bonita cor, o único, que é o adjetivo que o adjetivo é livre. Eu posso falar a menina bonita, a bonita menina. A única. O que o resto daí não, nenhuma possibilidade. Tá bem? Por exemplo, a casa cuja horrível cor. A horrível cor? Poderia, tá? A única classe que poderá vir antes é o adjetivo, que é o adjetivo em relação ao substantivo, no português, né? Ele está antes ou está depois. Porta feia, feia porta. A gente tem, claro, é muito normal nós jogarmos adjetivo para depois o substantivo, né? Casa bonita, livro feio, casa antiga. Mas pode vir antes. Antiga casa. Não é proibido. Então pode. Pessoal, agora, pode falar. Não. Na número 3... Ah, desculpa. 3 é aqui. A casa que tem um amplo pátio é aquela. Para eu colocar o onde, eu teria de mudar a estrutura da frase. Eu teria de colocar a casa onde há um amplo pátio é naquela. Terei de mudar a estrutura. O casa aceita onde, porque é o lugar que a gente vai ver agora, mas daí eu teria que mudar aqui o tempo para há. Tá bem? Onde eu falo que eu falaria na foto, se for assim, a casa marrom, onde a cor é horrível, pode ser assim? Pode, porque a pergunta da colabia pessoal do EAD é se poderia ser a casa marrom, a casa verde, a casa horrível. Pode, porque adjetivo é neutro. Adjetivo ele não influencia para nada. Pessoal, agora, vamos analisar. O ponto número 5, e o ponto número 5, pessoal, é o pronome relativo onde. Bom, o pronome relativo onde é outro muito frequente. Muito frequente. O pronome relativo onde, pessoal, ele tem uma restrição. O pronome relativo onde, ele só pode ser usado, pessoal, quando eu tiver ideia de lugar. Então, o onde, ele é usado exclusivamente para lugar. Tudo bem? Tem de ser lugar, pessoal. O pronome relativo onde, pessoal, pronome relativo onde, tem como sinônimos em que, ou ainda pessoal, no qual. Quando falamos no qual, falamos de no qual, ou derivados. No qual, na qual, nos quais, nas quais. Todo mundo? No qual, ou derivados. Pessoal, o pronome relativo onde, por razão da regência, às vezes, pode mudar pessoal para... Aonde? Pode mudar pessoal para... Para onde? Pode mudar pessoal para... Por onde? Pode mudar pessoal para... De onde? E aí, digo mais para vocês. Pessoal, a língua portuguesa aceita a união de D mais onde. E da união de D mais onde, pessoal, olha que coisa linda, nasce... Nasce... Donde? Ah, tu tá brincando comigo. Existe Donde, pessoal. Hã? Donde é normal? Pede onde? Bahia. Na Bahia, Donde é normal. A gente usa algumas coisas que não existem. Donde existe, tá? Mas a gente usa, às vezes, da onde? Da onde que ele vem? O da onde não existe. E alguns usam a Donde. Não, também não é isso, tá? Então, o Donde, tudo bem. O Donde existe tranquilamente. Igual, por razão do EAD, nós temos alunos de todo o Brasil, né? A gente tem alunos até do Acre. Da Bahia tem vários. Tem, lógico, os baianos a gente tem quase 50 alunos da Bahia. Bastante. E aí, às vezes, a gente usa alguns termos que o pessoal lá de cima não conhece. Por exemplo, o tradicional, chinelagem. Vocês usam chinelagem lá? Não, né? O pessoal fica mandando e-mail perguntando, o senhor, o que é chinelagem? E é difícil explicar, né? Quando a gente fala que o senhor é uma chinelagem, né? E lá, no Rio de Janeiro também, o pessoal fica... Cusco também, do Rio de Janeiro, o pessoal fica... O que é Cusco? Nosso cachorro. Então, vários termos que nós usamos aqui nas aulas, às vezes, vem um e-mail perguntando, o que é tal coisa? O que é tal coisa? Pessoal, vamos aqui colocar alguns exemplos. Bom, o que cai muito, pessoal, é saber que o onde é do lugar, tá? Mas, é claro, nós vamos ver um pouquinho mais também. Exemplo número um, pessoal. Colocamos assim, ó. A casa, espaço, moramos, é ampla. A casa, espaço, moramos, é ampla. Pode ficar lá. Depois, pessoal, exemplo número dois. O bairro, espaço, ele vem, é distante. O bairro, espaço, ele vem, é distante. Exemplo três. A cidade, espaço, iremos, é tranquila. A cidade, iremos, é tranquila. Exemplo número quatro. A rua, espaço, passamos, está perigosa. Depois, número cinco. Depois, número cinco. É diferente. E a seis e última. O problema, espaço, me encontro. Quando que ele será pronome relativo? Muito simples. Será pronome relativo quando antes dele vier tudo, quando antes dele vier pessoal tanto. Acálito. Tá прикolék.